Pessoal, vamos falar sobre o Twitter com Elon Musk, o selo de verificado, que agora vai custar 8 dólares por mês. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter Bugado, o Peter Thor Gordo e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente tem acompanhado aqui a compra do Twitter pelo Elon Musk. O Elon Musk fez a aquisição, já começou mudando um monte de coisa, tirou um monte de diretor, prometeu um monte de coisa, mas até agora a única mudança que teve foi a tela inicial do Twitter, que antes você entrava na tela inicial, se você não tiver logado no Twitter, aparecia uma tela para login, agora aparecem as principais notícias e coisa e tal, e você, se quiser, se loga no Twitter. Ou seja, uma mudança bem pequenininha, uma coisa que não faz muita diferença, mas enfim, foi a única coisa que mudou até agora. Para fora, eu digo. É lógico, tem muita promessa do Elon Musk, mas por hora não tem grandes coisas. O que a gente teve de novidade além disso? A gente teve que o Twitter demitirá cerca de 25% dos funcionários, segundo fontes. Já começou a demitir um monte de gente. Na verdade, falaram que inicialmente queriam demitir 75%, já caiu para 25% agora. Vamos ver como é que termina essa demissão dos funcionários do Twitter aqui. E aí, a grande novidade que está todo mundo falando é o tal do Twitter verificado. Twitter Blue vai incluir o selo de verificado entre os benefícios. Então, o que é um selo de verificado? Se você tem uma conta no Twitter, a maior parte das pessoas não tem verificação. Eu, por exemplo, não tenho verificação. Mas alguns usuários, por exemplo, Daily Wire, tem esse selinho do lado aqui, que é o selo de verificado. E dá para ver que tem aí, é meio dividido aí. Muita gente tem, muita gente não tem. Enfim, o que ele está pretendendo mudar? Hoje, o selo de verificado é uma forma de você evitar cópia. Então, por exemplo, se você é um ator famoso ou um jornalista famoso, você tem o selo de verificado por quê? Porque fatalmente vão aparecer outras pessoas se fazendo passar por você. Cara, eu que sou uma conta minúscula no Twitter, tenho acho que nem 70 mil seguidores no Twitter, 60 mil e uns quebrados, 104 mil seguidores apenas. Eu que sou uma conta minúscula. Tem gente se passando por mim, falando besteira no meu nome. Então, é uma coisa realmente... Eu imagino uma pessoa conhecida de verdade, uma personalidade, um jornalista. Vai ter milhares de pessoas falando coisas. E é uma forma da pessoa saber se realmente é aquela pessoa famosa. Mas o que pretende o Elon Musk nesse negócio? Ele pretende que o verificado seja parte do Twitter Blue. Por quê? Porque o Twitter Blue tem um custo mensal e aí qualquer pessoa pode ter. Hoje, para você ter o verificado, tem um processo que você faz, você tem que provar que é famoso, tem que mandar três matérias falando sobre você. Tem um monte de coisa assim que, na prática, exclui um monte de gente. E, como eu disse, mesmo pessoas pequenas como eu, tem problemas com personificação com outras pessoas se fazendo passar por você. Então, ele vai acabar com isso, vai cobrar uma taxa e você tem um selinho ali. Aí, os jornalistas estão reclamando que, ah, mas não vale a pena, porque não sei o que lá. E ele já deu a ideia. O que vai acontecer? Para quem, além de pagar oito dólares por mês, for famoso, for uma pessoa conhecida, vai ter um banner como esse daqui, ó. Essa conta aqui é uma conta da organização do governo ucraniano. Então, você tem algumas outras situações em que isso aparece. Deixa eu ver se aparece alguma aqui. Ah, acho que só essa mesmo. Mas, enfim, apareceria, por exemplo, Daily Wire, órgão de imprensa, ou jornalista, entendeu? Apareceria, além do Twitter Blue, da verificação. A verificação passa a ser, é, você é a conta original daquela conta, né? Quem não tiver aquilo é porque está copiando você. Acho ótimo. Deve valer para todo mundo. Todo mundo tem esse problema. A questão, aí o passo seguinte é justamente se você é famoso ou não. Que cargo que você ocupa de jornalista e coisa e tal ficaria como está nesse tipo de label que fica aqui embaixo, né? Então, essa é a proposta que eles estão fazendo. Essa é a que eles estão querendo fazer isso daí. E a ideia que eles têm de permitir que todo mundo seja verificado. É só você pagar o Twitter Blue, né? E, bom, aí tem aquela questão. 8 dólares por mês, 8 dólares por mês, dá 40 prata aqui no Brasil, né? 40 reais, né? Como é que vai ser isso? Bom, o Elon Musk, ele falou que o valor vai ser adaptado para cada região. Então, não dá para ser. Aqui no Brasil pode ser mais barato, tá? E, além disso, lembra, tem outras coisas também. Ele falou aqui, ele deu uma lista de vantagens sobre você ter o Twitter Blue, né? O Twitter Blue vai passar a ser a mesma coisa que essa marquinha. Então, o preço vai ser ajustado por país, proporcional ao poder de compra. Você também vai ter prioridade nas respostas, menções e buscas. Habilidade de postar vídeos longos e áudio. Metade dos anúncios e não sei o que lá e mais um monte de coisa aqui. O que é realmente legal, né? Acho uma coisa bacana, acho uma coisa realmente interessante isso daí. Agora, se você quiser já comprar o Twitter Blue, vamos supor, você ficou animado, gostei, já vou comprar o meu Twitter Blue para ter o verificado quando o Musk fizer. Lembra, ainda não está valendo, tá? Não está valendo isso ainda não. Ele está prometendo isso em algum momento. Bom, a página é essa daqui, ó. Help Twitter barra Twitter Blue. Então, se você procurar em algum lugar, Twitter Blue, aparece essa página aqui, ó. Você reparou que piscou um botãozinho aqui rapidinho, mas sumiu? Sabe por que sumiu o botão para você assinar o Twitter Blue? Porque eu não estou nos Estados Unidos aqui, ó. A gente lançou o Twitter Blue nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então, nessas regiões, aparece o botão do Twitter Blue aqui e daí você pode assinar o Twitter Blue e passar a ter o Twitter Blue. Por enquanto, o Twitter Blue não inclui ainda o selinho de verificado. A ideia do Elon Musk é que vai passar a incluir, né? Então, só para vocês verem como é que funciona isso, eu vou ativar minha VPN aqui para os Estados Unidos, só para mostrar para vocês. Beleza, então agora eu estou conectado via VPN lá nos Estados Unidos. Então, é como se eu estivesse nos Estados Unidos agora. Agora eu entro no Twitter Blue aqui, ó. E agora fica, tá vendo? Fica a marquinha. Se eu quiser assinar, eu estou logado com a minha conta do Twitter aqui do Uncapsule. E eu clico na marquinha agora, porque eu entrei no VPN. Então, em tese, eu estou nos Estados Unidos. E aí ele fala aqui, agora com o Blue também eu posso editar meus tweets. Olha que beleza. Isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa que vale a pena. Não sei se vale o 8 dólares por mês, mas pode valer a pena. Tem um monte de coisa aqui e se inscreva por 4,99 por mês. Outra coisa que vocês repararam, eu precisei entrar no Chrome. Não rolou no Brave, não rolou no browser do Brave, né? Mas enfim. Então, tá aqui as informações. Se eu quisesse assinar, não vale a pena eu assinar. Lógico, até porque o Elon Musk já falou que o valor vai ser proporcional ao país. Então, é muito mais jogo para quem for aqui do Brasil esperar ele fazer esse lançamento, né? Por enquanto, só Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Aí você pode falar assim, ah, mas tem marquinha de verificado no Brasil. Tem, mas é o que eu estou falando. Hoje a marquinha de verificado é separada do Twitter Blue. O que o Elon Musk vai fazer é, a partir de agora, vai ser junto. Entendeu? Quem assina o Twitter Blue vai ter a marquinha azul. E aí, embaixo, é que vai ter a divisão das pessoas. Quem for jornalista, quem for isso, quem for aquilo, né? Enfim, são boas notícias. Acho que é positivo isso daqui. O Twitter... Mas outras notícias não são assim tão boas, né? O Twitter não vai recolocar os usuários banidos sem um processo clear por um grupo de pessoas. Ele já tinha falado isso. Ele falou que vai criar um comitê de avaliação de violações do Twitter. E esse comitê vai ter gente da direita e da esquerda. O que ele pretende fazer é que vai ter gente de todo o espectro político. Não vai ser como é hoje, que só tem a galera da lacração, né? Então vai ter todo o espectro político. E daí, realmente, as pessoas que forem exageradas dos dois lados vão continuar animadas, né? Mas a notícia triste que saiu hoje. As contas banidas no Twitter não serão recolocadas antes do final das eleições americanas. Vocês sabem, as eleições americanas acontecem em novembro deste ano. Lá no Congresso americano, o mandato dos deputados é de dois anos. Então fica só dois anos os deputados. Então tem a eleição que eles chamam de midterm. Então a do presidente é quatro anos. Agora tem o midterm que é só de deputados e senadores. Então vai ter eleição esse ano. Não vai haver a contas, não vão ser retornadas até o final do midterm. É provavelmente alguém lá do governo Biden virou pro Elon Musk. Pô, vamos fazer um esquema aí. Pô, não pode. Vai influenciar as eleições e coisa e tal, né? Esse que é o problema. Vocês sabem, já há muito tempo, o problema da censura é muito mais um problema do governo pressionando as empresas a fazerem censura do que um problema realmente da plataforma querendo censurar. A plataforma querendo censurar é uma coisa que, no final das contas, ela não tem interesse em censurar muita gente. O Twitter perdeu muito com o Trump saindo da plataforma, né? Mas, enfim, vamos ver. Acredito que vai ser positiva essa novidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.